Bom dia, Leste e Nordeste de Minas! Salve o som, amigo! Na hora boa, na hora sagrada, na hora do almoço! Essa hora é abençoada, né? Chegando pra se comunicar com você do Leste, com você do Nordeste, o balanço geral. Combinado, não sai cara! A partir de agora, Jequichão e Mucuri, Vale do Aço, Vale do Rio Doce e Vale do Lítio. É destaque aqui na telinha, o show de informação, notícia atualizada e entretenimento. Sim, na pegada do BG, com a assinatura da pioneira TV Leste. Vem, 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 vem! Uai, tem fofoca também? Tem, tem tudo aqui no BG, tem entretenimento. Por isso eu digo, não me abandone! Vem comigo! Terça-feira, 20 de fevereiro de 2024 e o BG já está no ar com imagens ao vivo da câmera que fica instalada aqui no pé de da emissora na Vila Rica. Aqui está o Sistema Leste de Comunicação apontando aí para os bairros JK 1 e 2. Olha a ventania que está lá fora, gente, espia. Olha lá, balançando a câmera aí. É vento, isso aí é vento, fi. A temperatura pode chegar a 32 graus. A umidade relativa do ar varia de 55 e 95%. Viva Governador Valadares! Viva o Leste e o Nordeste de Minas! Vem comigo porque tem informação no ar! E o balaio está cheio, ó! Derramamento de sangue!